E aí, seus abençoados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa continuação aqui da série The Undertale. Eu tô no mesmo lugarzinho que eu parei da outra vez, a única diferença é que eu subi aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal, quem é novo por aqui, eu sou o Biano Beter, o canal Biano Games. Se inscreve aí se puder se inscrever que você vai tá me ajudando muito, tem vídeos de vários jogos aqui. E quem puder deixar o like, deixa aí que vocês vão tá me abençoando muito, beleza, gente? Quem não conhece a série completa, vai tá aparecendo no izinho, lá em cima. Aí você consegue ver a série completa desde o comecinho. O bichinho me ajudou a subir e ele tá falando pra mim não se preocupar, porque ele sempre acha um jeito de me alcançar. Ele sempre aparece, né, galera? Ele sempre dá um jeito de me alcançar. Pra frente aí. Ah, bichinho, não vai cair, né? Tchau, fica com Deus. Obrigado por me ajudar. Opa! Tela escura. Realmente, eu tô bem preocupado. Eu tô bem com medo. Vamos ver o que tá escrito na parede aqui. Os humanos receosos de nosso poder declararam guerra. Eles atacaram subitamente e sem piedade. O que aconteceu mal pôde ser chamado de uma guerra. Unidos, os humanos eram muito poderosos e os monstros muito fracos. Nenhuma alma humana fora tomada. Ao passo que inúmeros monstros foram massacrados. O Rafinha me contou que se eu matar a Undyne, ela vai ficar braba. Eu não vou matar a Undyne, porque eu tô fazendo o modo pacífico. Eu não quero matar ninguém. Só quero... Que? Que parada é essa? Que? Que? Ah, não! Não! Para, Undyne! Não! Para, Undyne! Calma, Undyne! Para, Undyne! Ai! Para de violência, bichinha! Tá, vou ficar parado aqui. Vou ficar... Ai! 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 Foge! Ai! Calma! Ó, Undyne! Para de ignorância! Ai! Tá, vamos ficar aqui o dia inteiro, então! Vamos ficar aqui o dia... Ai! Ai! Tá, eu vou continuar andando, né, galera? Eu acho que eu tenho que continuar andando pra cá, né, galera? Agora eu entendi! Agora eu entendi! Por isso que a galera comenta... Biano, você tem que fugir da Undyne! Eu não entendi o que era fugir da Undyne! Agora eu tô entendendo! Ai! Para, Undyne! Para! Ai! Meu amigo! Meu amigo! Undyne tá... Ai! Braba! Para! Para! Para de ignorância, bichinha! Ó, vizinha! Tudo bom? Vamos tomar um chumarão! Ai! 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 Não! Não! Calma! Ui! Beleza! Calma aí! Pera! 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 Calma aí! Pera! Pera! Ai! 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 Não! Não! Pra onde que eu vou? Pra lá? Será que eu vou por aqui? Ai! Socorro! Socorro! Não dá pra ir por aqui, galera! Ai! O que que eu faço? Eu tô... Ai! Eu tô... Eu tô entrando em desespero! Eu tô ficando... Ai! Eu tô ficando... Ai! Meu pai amado! Calma! Calma, bicha! Calma, bichinha! Espera! Tem algum lugar seguro que eu posso parar e usar um item pra recuperar a vida? Porque tá muito difícil! Calma, bichinha! Socorro! Calma, galera! Socorro! A Undyne tá ficando louca, galera! A Undyne tá andando muito louca por aí! Para, bicha doida! Meu caneco! Eu vou morrer! Você salvou, né? Tá, beleza! Vamos lá de novo! Vamos lá de novo! Dessa vez tem que dar, galera! Vamos caprichar! O negócio ficou rápido naquela hora? Provavelmente porque eu tava indo pelo caminho certo! Ou não! Talvez sim! Talvez não! Ponto vírgula! Interrogação! Não! Por aqui não é! Vamos continuar por aqui! Ai! Por aqui não é! Vamos vir por aqui! Calma, Undyne! Não fica nervosa comigo! Eu sou uma pessoa boa! Confia em mim! Você não pode sair andando por aí me machucando! Ai! Me acertou! Ai! Por aqui também não dá! Meu amigo! O que eu faço com essa bicha doida? A bicha tá brava, gente! Ai! Ai! Tá! É tipo... Meu pai amado da... Meu! Sério, Rafa! O Rafa falou que o rei dos Enderty é mais difícil que andar! Ai! Meu! Eu vou morrer! Eu tô muito perto de morrer! Sério! Falta muito pouco! Ah, não! Tio! 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 Eita! Parece que agora eu tô indo pra um lugar mais longe, gente! Pera aí! Tá! Aqui não tem nada! Gente! Precisa sair daqui! Ai! Meu caneco! A hora que... Se deixar acertar, deu ruim, hein? Deu... Meu pai amado! Tá! E agora? Esse lugar que eu tô aqui? Eu cheguei num lugar grande! Cheguei num lugar, jamais chego antes! Opa! Tô conseguindo! Dessa vez eu tô conseguindo! Vamos lá! Capricha! Será que eu escapei? Não! Não escapei, gente! Não escapei, gente! Eu sei que vai dar ruim! Eu sei, gente! Eu sei! Tá! Eu não consigo ir pra frente! Eu vou ter que voltar! E eu vou dar de cara com ela! Tá! Eu sei! Eu sei que eu vou dar de cara com ela! Não adianta querer me iludir! Eu sabia! Ah, não! Meu! Undyne! Para de andar em minha direção, Undyne! Você é Undyne muito nervosa! Não! Não! Pera, eu já tô no submundo! Como que ela me derrubou mais ainda? Parece que veio daqui! Oh! Você caiu aqui, não é? Não, eu só tô nadando! Você está bem? Aqui! Eu te ajudo! Biano! Hum! É um nome bonito! Ai, obrigado! Foi mamãe que... Na verdade, mamãe escolheu Fabiano! Mas daí meus amigos e amigas começaram a me chamar de Biano! E eu gostei, sabe? Tá, mas enfim! Vamos continuar! Meu nome é... Ah, tô com medo! Ah, não! Não falou qual que é o nome! Dá pra nadar, tio! Tum, 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 tum... Oh, na moral que a pessoa que me salvou não falou qual que era o nome! Tá de zoas com a minha cara, né? Que parada é essa? Montes de lixo! Hum! Há várias marcas que você reconhece! Hum! Hum! Apenas lixo! Tá, é lixo! Vambora! Opa! Tem mais lixo aqui? É isso? Ah! Aham! Beleza! E aqui? Aham! Apenas lixo! Aham! A cascata daqui parece escorrer do céu da caverna! Tá, beleza, né? Ocasionalmente, um pedaço de lixo é carregado por ela E cai para dentro do abismo, sem fundo abaixo Que? Observar esse ciclo interminável de lixo é imprestável E isso te enche determinação Tá, beleza, né? Eu vou salvar aqui um episódio bem curto Mas logo, logo eu trago mais um pra vocês Tá bom, gente? É só ficar ligado no canal Que logo, logo vem mais vídeo Tem dois vídeos aparecendo na tela Um vai ser de Among Us Muito legal! Dá uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar E o outro é o vídeo mais novo do meu canal Vocês já assistiram? Dá uma olhada aí! Quem sabe é o novo episódio já e você ainda não viu, né? Deus abençoe, gente! Até o próximo! Tchau, tchau!